Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a música Tapão na Raba de Raiz Saia Rodada E se eu te falar que a Globo foi a grande responsável por trecho da música de Raiz ser retirada do ar Vem entender este caso logo após a vieta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Islay, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, este dia é o vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse copo está aqui porque... é água da gente, né? Cachaça, mano? Mas enfim Pois é, hoje nesse vídeo vamos falar sobre a música Tapão na Raba de Raiz Saia Rodada É um dos grandes hits aí dos últimos tempos do forró E como vocês sabem, trechos dessa música foi retirada do ar Essa música aqui é a composição de DJ Nononi e de Israel Muniz E a Globo fez uma reportagem sobre a música E acabou revelando que foi ela, juntamente com a Som Livre, que retirou o trecho da música do ar Venha entender este vídeo nesta reportagem que eu vou ler aqui para vocês E vou deixar aparecendo aqui Se eu não deixar, vou deixar só a foto de Raiz Saia Rodada para vocês E na reportagem fala assim Essa reportagem, como eu falei, é lá do G1, um dos principais sites da Rede Globo E foi escrita por Rodrigo Ortega E no título fala assim Mistura de forró e pop gringo sem crédito chega ao número 1 das paradas E gravadora muda a música no ar Autores unem forró e trechos de sucessos estrangeiros em música Como tapou na rabia que virou número 1 Na voz de Raiz Saia Rodada e gravadora tirou o trecho após um mês de sucesso e fãs reclamam Essa é a legenda da reportagem E aqui eles falam Alguém avisa para a Rihanna Bruno Mauriz Bruno Mauriz, esse negócio deles assim Ketipel Tovilu e Sainte Sainte G-H-N Eu não sei como é o nome desse cara Que é o dono da música Rosas Que Raiz Saia Rodada Da música Tapou na rabia de Raiz Saia Rodada Mas enfim E outros astros globais Que eles estão bombando em participações especiais Em um novo filão do forró O batidão eletrônico da Paraíba Começa lento Candenciado Com versos originais em português Misturados ao vocais e hits estrangeiros A fórmula dos compositores Israel Muniz e DJ Nonone Chega ao número 1 da parada do Brasil Com Tapou na rabia na voz de Raiz Saia Rodada São composições originais de forró e brega eletrônico Sem versos em português Mas no meio da música Eles incluem alguns trechos locais e hits globais Os trechos nunca são acreditados E os direitos autorais ficam com os brasileiros O uso tinha passado batido Até a composição deles Tapou na rabia Com trecho de Rosas Ser gravada por Raiz E virar número 1 das paradas do Brasil Na terça-feira dia 23 O G1 perguntou a Raiz sobre o uso do vocal da música Rosas Na sexta-feira 26 O trecho da música foi trocado por um teclado semelhante A melodia do vocal estrangeira Olha, olha só gente A coincidência No dia 23 de fevereiro O G1 foi lá e perguntou a Raiz Saia a rodada E no dia 26 a música foi retirada do ar Ou seja, três dias depois E vocês vão ver mais coisas aqui pra baixo Tapou na rabia já tinha sido ouvida Mais de 35 milhões de vezes só no YouTube Nos comentários os fãs notam e reclamam Como assim? A música mudou de repente? Que mistura é essa? Aquele foi um título mais que a Globo colocou Eles colocam assim ó Israel chama o estilo de brega atual Nonone prefere o rótulo Forró da loucura Seja qual for o nome Eles já escreveram diversas músicas Com o som que toca nas ruas de João Pessoa Salpicado de hits pop globais E trechos emprestados sem pedir É claro, ou seja, eles falaram aqui Que DJ Nonone e Israel Muniz Já emplacaram músicas aí Diversas músicas com esse tema Pegando músicas das estrangeiras E colocando o cara no forró Porém, sem pedir autorização É claro, isso aqui foi um parênteses Que a reportagem Fulé colocou E aqui eles continuam No final do ano passado Eles emplacaram Vou tirar você do cabaré Primeiro na voz de Israel E depois com o solo de sucesso A gravação em parceria com Wesley Safadão Aqui como vocês sabem Foi uma música que eu vou tirar Do cabaré Que Israel Muniz gravou primeiro Ela estourou em alguns lugares Na voz dele Posteriormente ele gravou um videoclipe Com Wesley Safadão E logo depois Quem gravou essa música Foi Tarcísio do Acordeon Que ela se expandiu aí Por todo o país E aqui eles ainda falam No meio dos versos sofridos Segundo Israel Inspirado em Reginaldo Rossi Ivan Dixoriano Há um trecho de Rob Stardewitz Um negócio desse assim De 2013 Da cantora sueca Tov Lu Tov Loh Tov Lu Algo desse tipo aí Vocês me perdoem Que eu não manjo muito bem Dos ingleses aí não Daqui abaixo O G1 complementa O segundo forró estourado deles Toca a sofrência Com ousadia sexual E os ícones do brega Pela influência de funk Em Tapão na Rapa O trecho estrangeiro É de Rosas Faixa do rap americano Aquele nome lá Só é não sei o que Remixado pela produtora Kazaki Imabek Uma das faixas mais tocadas No mundo em 2020 E aqui embaixo A Globo vai lá e coloca Mais um título Pisadinha nos direitos autorais Esse trecho é super importante E eu gostaria que você Prestasse bastante atenção No mínimo detalhe Outras marcas das músicas De Israel e Nonone É a ausência de crédito Dos trechos internacionais Ou seja Uma marca Aquela que dizia aqui A marca das músicas De Israel e de Nonone É a ausência de crédito Dos trechos internacionais Ou seja Querendo ou não Aqui Para você que não interpretou Certo Ela quer dizer que Israel Moniz E DJ Nonone Pegam as músicas lá E não dão os créditos Os donos da música Não há menção A estas faixas No serviço de streaming E nem no registro Do escritório central De arrecadação O E-Card Onde só os dois Aparecem como donos Dos direitos das músicas Ou seja Aqueles que falam o que Que além de DJ Nonone E Israel Moniz Pegar a música Lá no Internacional Lá no E-Card Lá que é onde Arrecada todo o dinheiro Das músicas Eles não falam Que a música é de ninguém Só deles dois Mas enfim A prática parece ter passado batido Até que o sucesso Ficou grande demais Olha só Eu já tinha falado isso aqui Em um vídeo anteriormente Que eu acho que a música Da Pão na Raba De Raíssa Rodada Foi girar do ar Porque a música Estourou demais De nível nacional Em alguns lugares Fora do Brasil também E voltando aqui Eles falam A prática parece ter passado batida Até que o sucesso Ficou grande demais Da Pão na Raba Estava indo bem Na voz de Israel Até que um astro Do forró Raíssa Rodada Regravou a música Com o mesmo arranjo E lançou um clipe Bem produzido Em cenário Que une Festa de Piseiro E Velho Oeste Aquilo não mentiram Porque o clipe Saiu fodástico Mesmo E aqui ainda eles falam A versão de Raíssa Rodada Chegou ao primeiro lugar Dos clipes Em alta no Youtube No Brasil Em meados de fevereiro E no final do mês Já era a música Mais tocada do país No Spotify Ela também Não mencionava Nenhum crédito Pelo uso de rosa Ou seja A música estourou E não deu crédito A ninguém E aqui eles colocam Gravadora Deu um tapa No tapão Olha só Vocês sabem Tapão na raba É o trecho da música Que eles colocam O título debochando Gravadora Deu um tapa No tapão Ou seja Deu boa música Olha só rapaz Para vocês verem A música foi lançada No Spotify No dia 22 de janeiro Na terça-feira Olha só rapaz Até aqueles cumprimentos Essa parte que é super importante também A música foi lançada No Spotify Em 22 de janeiro Na terça-feira 23 de fevereiro O G1 enviou perguntas A Raíssa Sobre a faixa E o trecho Da música Ela rosa Ele não respondeu Olha só Um mês depois De Raíssa Ter colocado a música No Spotify O G1 Entrou em contato Com o Raíssa Para saber O que foi que aconteceu E Raíssa E a rodada Não respondeu Um mês depois Depois de a música Já ter estourado E aqui eles cumprimentam Na sexta-feira 26 A faixa foi mudada No Spotify E no Youtube O vocal brinco Substituído Por um teclado Com melodia parecida Cara Que coincidência Que coincidência No dia No dia 23 de fevereiro Eles mandaram A mensagem Para Raíssa E Raíssa Não respondeu Já no dia 26 A música Foi retirada Do ar A parte da música Claro Que aí tinha Dedinho Deles Que foram atrás E aqui Eles confessam É claro Que foi a Som Livre Que retirou Essa parte do ar Veja E aqui embaixo Eles cumprimentam O G1 questionou A gravadora de Raíssa Som Livre Que disse Assim que a Som Livre Identificou o trecho Na faixa Ela foi retirada E a música Foi substituída Em todas as plataformas De áudio E vídeo A nova versão É única Disponível Desde a semana Passada Oh Marketing bonito Olha Grande marketing Uma grande reportagem Dessa G1 Globo E a Som Livre Claro Da Globo Por isso que essa reportagem Está no ar O que eles querem dizer ali Eles quiseram falar Que Raíssa Rodada Não podia trabalhar Na música Até porque Raíssa Rodada Faz parte da Som Livre Ou seja Aqui também Eles não quiseram Falar mais nada Por quê? Porque Eles não quiseram Se cumprimentar Caso que a música Chegasse lá Na frente Desse Algum problema Desse algum processo E aí Claro que Querendo ou não Na versão deles aqui Esse processo aí Entre aspas Iria servir lá pra eles Mas enfim E ainda aqui embaixo Ele se cumprimentou O G1 perguntou A Som Livre Se a solução Era temporária Ou se havia Alguma negociação Com os donos Dos direitos autorais De Rosas A reportagem Também procurou A editura Da faixa estrangeira Mas não teve Retorno Aí não quis Falar sobre O assunto Pois é Rapaziada Como vocês viram Nessa reportagem Uma grande Jogada de marketing Querendo ou não Foi a Som Livre Que pediu Para a música Ser retirada do ar Porque querendo ou não O que parece É que eles ficaram Com medo Por isso que Às vezes Artistas Que estão começando Agora É muito ruim Você entrar Pra uma grande Gravadora Querendo ou não Podia ser A gente trabalhando Com hipótese Também Que essa música De Raya Ia rodar Ia rodar Ia rodar E os donos Dos direitos autorais Dessa música Nem iriam perceber E nem iriam ligar Para isso Mas como ele faz Parte da Som Livre A Som Livre Foi logo de lá E tesourou A música Querendo ou não Não vai ter mais O mesmo alcance Que iria ter Com a versão original Porém a música Continua muito top Tá gente Não desmerecendo aqui Mas querendo ou não A versão que era antes Era muito melhor E se a Globo Se o G1 Não se intrimetesse O G1 Globo É É Som Livre Não estivesse Intrometido nessa Com certeza A música Estaria no ar Até hoje Mas enfim Deixe aqui nos comentários Se você acha Que querendo ou não A Globo Em si Interferiu aí Na música Tapão na raba De Raiz Sai rodada Deixe aqui Pôr seu comentário Ele é muito importante E deixe aqui nos comentários Também o que vocês Acharam desse vídeo Muito obrigado E eu te espero No próximo Tamo junto Tchau